A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Parabéns a você que hoje aniversaria neste dia 28, dia da conversão de Santo Agostinho, dia em que nós recordamos a vida de Santo Agostinho, filha de Santa Mônica. Então, parabéns. Parabéns ao Padre Geraldo, que é pároco lá no Brejão, na paróquia de São Francisco. Parabéns, Padre Geraldo, pelos seus 42 anos de vida. Parabéns à irmã Maria Auxiliadora Ferreira, que é da congregação das Sacramentinas de Bérgamo. Parabéns à Josenilda Carvalho, à Cristiane Rodrigues, à Xislei dos Reis, William Barros, Tatiana Torres, Sabrina Pereira. Sabrina é catequista aqui na comunidade de Nossa Senhora da Conceição, na paróquia Nossa Senhora do Pepe de Socorro. Ellen Mayra, Roberta Oliveira, Juliana Nascimento. Parabéns ao grupo da Catequese, lá em Cristo Salvador, que também hoje celebra a sua fundação. Kimberli Lohane, Paulo Vitor, Edivaldo Pereira, Aldemir Pereira, Rai Rocha, Rai Viana, Juliane Santos, Gessiane Santos, Ismael Cairon, Marizan Silva, Arnaldo Moura. Arnaldo é ministro da Sagrada Comunhão Eucarística na paróquia de São Francisco de Assis, aqui em Imperatriz. Sargian Silva, Benedito Fonseca, Ana Mello, Camila Menezes, Beto Ferreira. Beto é o coordenador dos catequistas, membro da catequese, ali na paróquia do Perpétuo Socorro. Pedagogo, parabéns, muitas felicidades, Alberto. José Maria, Luciana Laundos, Otávia Lima e Flávio Reis. A vocês que celebram seus aniversários, celebram o dom da sua vida, celebrem com alegria, com gratidão, por perceber que essa vida depende de Deus. ela não é sua, ela é de Deus, ela é sua enquanto você reconhece que ela é de Deus. Então procure viver com fidelidade, viver com alegria, dando significado àquilo que você faz, dando significado à sua existência, procurando contribuir para a criação, a comunhão da civilização, procurando contribuir para que todos façam da convivência humana algo de agradável, de alegre, algo que reflete e ao mesmo tempo transmite na vida dos outros aquilo que é o ideal do Senhor, o ideal de Deus, que todos nós sejamos filhos e filhas, irmãos e irmãs, um dos outros. Então parabéns pela sua vida, parabéns pela sua existência.